O que que é? Pelo amor de Deus. A senhora tá com uma atitude tão reviana. Sinceramente. Gente, mas é bem feito pra esse homem, sabia? Que ele tem que aprender. Comigo não se brinca. Se ele não vai ser meu, ele não vai ser de mais ninguém. Que horror. Gracinha. O que que é? Ah, eu ouvi o que você falou e eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque você disse assim, ele vai ser só meu e de mais ninguém. Esse só meu, sou eu. É, gatinha? É. É mesmo. Porque tu não é mais ninguém. Tu já passou... Tá passado. Mentirosa. Britinha, minha filha. Você viu como é que a sua mãe me ama? Você viu? Aham. Graça. O que que é? Deixa eu te dizer, meu amor. O piscineiro passou por mim disparado, quase me levou. O que que aconteceu? Ai, não vai me dizer que a Brit apareceu pra ele assim de repente. Olha aqui, minha filha é o cão? Ela é o cão. Mas eu não desejo que ninguém fale mal dela. Tá entendendo? Só eu posso falar. Escutou? E tá chateada por quê? Que ele não comeu a tua sobremesa? É uma pena, viu? Que eu tava esperando ele com um pavê. É, o problema é que tu não é pra ver, né? Tu é pra comer. É. Porra, Sueli. Sinceramente. E olha aqui, gente. Daqui a pouco vai começar o almoço dançante. Ai, vamos começar. Tu tá ensinando o que que se mata mosquito hoje, Sara. O que que tem desde? Vamos começar. Olha aqui, ó. Marraia, vem cantar, Marraia. Ai, tá tudo bem aí, né? Marraia, tem mulher de biquíni. Cadê? Aonde? É mentira, eu só falei pra tu vir. Ai, que palhaçada. Ô, Brit, me traz o coelho do mocotó que eu tô com fome. Maiko, cadê essa bailarina do Faustal? Ai, vamos começar. Tô pronta, tô pronta. Ai, querida. Tá tão bem. Tá, tá bem. Uma graça. Tá maravilhosa. Ai, pelo amor de Deus, é a Barra Mai? Ai, gente, eu vou até comer. Uma graça. Essa noite eu quero te ter. Ó. Toda se ardendo só pra mim. Cheio do pé do chão. Nossa senhora, hein, mãe? A senhora comendo parece até uma porca. Isso que eu não me viu torcendo o rabo. Olha só, tem mais gente pra comer. Meu pai não comeu ainda não. E qual é o problema? Teu pai não se preocupa com o resto? Quem disse? A quantidade de câmbio que eu já peguei. Se ele tá comigo... Ô mãe, parando em resto, eu fiz aquilo que tu mandou. Pra economizar eu peguei as sobrinhas, o resto do prato dos outros, juntei e botei. Tão ouvindo? Acontece que as artistas não tem consciência, né? Porque aqui ó, essa aqui que não é artista, separou, aprendeu como a mamãe fez, pegou o resto do prato e botou aqui. Aliás, qual é o prato que tu botou aqui, o resto? O do piscina era o que a gente que o bichinho nem comeu, tadinho, corra pro banheiro. Tu é burra ou tu é anta? Quê? Porra, tu não viu que tava com o laxante? Ai, meu Deus. Nossa, vou botar outro filho pra fora agora, cara. Não, peraí. Peraí, você falou outro filho? Você tá grávida? Você não vai falar que vai me parir aqui? Não, isso daqui eu pari na privada mesmo. Ai... Ai, meu Deus. Vem comigo, Bridget, vem. Ô, 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 ô. Não quero com você parindo esse filho aí, não. Com tanto filho aqui, cara, o que tem que ser eu? Porque quando você nasceu eu tive a mesma sensação. Qual? Vai dar cagada. Vem, 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 Bridget, vem, vem, vem. Que isso? Bom, gente, vamos começar. Vamos entreter, vamos lá? Vamos fazer um show. Vamos entreter. Fazer um show. Ela tá dançando e o Piponho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Piponho. Ela tá dançando e o Piponho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Piponho. Sou o rei da mulherada. Ela tá dançando e o Piponho tá de olho. Ela tá dançando e o Piponho tá dançando e a 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